Olá pessoal, tudo bem? Vocês adoraram aí a minha dica de Páscoa, vi que vocês deram bastante like no vídeo e eu voltei! Tô aqui novamente para gravar mais um vídeo, um DIY, uma guirlanda linda de Páscoa, super simples, rápida, prática de fazer, não tem nenhum segredo e fica lindo! Então gente, vamos bater a meta dos likes, vamos dar bastante like nesse vídeo, para que semana que vem eu possa voltar novamente com mais uma dica para Páscoa para vocês. Hoje eu vou ensinar para vocês a fazerem essa guirlanda linda de Páscoa, gente, tô apaixonada, olha que coisa mais fofa, que vocês vão poder fazer muito fácil, muito prático e colocar aí na porta de vocês. Se você quiser saber como eu fiz essa guirlanda, o passo a passo, continue aí assistindo esse vídeo. Vou começar mostrando os materiais que a gente vai precisar para fazer a nossa guirlanda. Ó, a gente vai usar uma guirlanda dessa aqui, que é de folhagem, imita mesmo o ninhozinho, né, para colocar os ovos, eu achei ela perfeita. A gente vai precisar também desses ovinhos, eu comprei um pacotinho, aqui vem 12. Se você quiser uma guirlanda mais recheada de ovos, você compra dois. Eu achei que uma só vai ficar bacana, então eu comprei nessas cores que estão lindas. E vocês vão precisar também de flores artificiais. Olha, vocês vão comprar, e aí vocês podem ver a flor que vocês acham mais adequada para a guirlanda de vocês. Nós vamos precisar também, gente, trabalhar com cola quente, tá? Cola quente vai ser nossa amiga na montagem aí da nossa guirlanda. E a gente vai precisar também de um alicate. Esse alicate a gente vai cortando, despedaçando as flores, para poder a gente ir arrumando aqui na nossa guirlanda. Tá? Então agora a gente vai começar aí com o passo a passo. Já dei uma boa adiantada aqui na guirlanda, e aí eu quero mostrar para vocês que eu fui soltando as flores, eu fui entremeando, sabe, dentro desse barbantezinho, sabe, esse barbante que passa aqui? Eu fui entremeando as flores, olha, dentro desse barbante, tá vendo aqui, ó, nessa lateral aqui, vocês conseguem ver o barbante. E aí você vai soltando, eu já dei uma boa adiantada só para mostrar para vocês como faz, e aí a gente vai colocando dentro, tá vendo, olha, do barbante. E aí você vai dispor da forma como você achar melhor, tá? Agora eu tenho essas flores, mas essas flores é mais para o acabamento final. Então a gente vai começar agora, ó, colocar os ovinhos, e aí a gente vai usar a cola quente. Bom, feito isso, e aí vai do critério de vocês, de vocês, como vocês vão arrumar a guirlanda de vocês, aí você vai pegar o ovinho, vai passar a cola quente, cuidado para não queimar, e aí a gente vai, ó, começar a colar os ovinhos na guirlanda. E aí vocês vão entremeando, vocês vão ver assim, ó, colocar uma cor de cada. Para a gente não ter cuidado de colocar duas cores iguais, assim, juntinhas, para ficar uma disposição bem bonita, olha aqui, ó. Eu amei essa guirlanda, porque ela dá, assim, a ideia de um ninho, né? Fica tão delicado, gente, olha só como é que ela vai ficando. Agora eu vou colar todos os ovinhos aqui, e já já eu volto para mostrar para vocês. Gente, olha que coisa mais fofa! Ai, eu estou muito apaixonada! Olha que lindo que vai ficar aí na sua porta! Bom, gente, por mim, eu já parava por aqui, mas eu quero dar mais uma enfeitada com umas flores, essas flores aqui, ó, que são menores, eu quero dar mais uma incrementada, e aí eu vou mostrar para vocês. Mas, gente, o legal é de você fazer essas coisas personalizadas, é que vai do gosto de cada um, né? Cada um tem um jeitinho aí especial. Quem quiser colocar mais ovinhos pode ficar à vontade. Bom, eu agora vou usar aqui, dar o meu toque especial, e aí eu vou mostrar para vocês. E aí, ó, novamente, eu vou usar a minha corda aqui, tá vendo? E aí eu vou vir com a ajuda de uma tesourinha, vou levantar a corda e vou colocar. Bom, pessoal, olha como é que ficou, já deu um outro ar, né? Tá tão linda, tô apaixonada. Bom, como sobraram ainda quatro ovinhos aqui, eu acho que eu vou dar uma distribuída aqui para encher um pouquinho mais de ovos. O que vocês acham? Aliás, sobraram cinco, né? Eu acho que eu vou completar um pouquinho mais com os ovos, e já já eu volto aqui com o resultado final. Eu vou ensinar vocês a fazer um lacinho. E aí, gente, é muito simples. Tem vários vídeos aqui no YouTube... Tem vários vídeos aqui no YouTube ensinando a fazer um laço. Mas aí vocês vão cortar um pedacinho de tecido, vocês vão juntar, tipo, fazendo uma golinha de camisa, sabe? E aí vocês vão pegar e vão franzir aqui no meio com a mão de vocês. Para quem não tem muita habilidade, vocês podem pegar uma tesoura e ir costurando o zigue-zague aqui. E aí vai ficar um lacinho, depois puxa a linha, vai ficar um lacinho. Ou para quem tem mais habilidade, você pega uma fitinha, e aí, olha, você vem aqui e dá um laço, segurando bem no meio, tá, gente? Aí vem aqui e aí você vai dar um nozinho, ó. Pode parecer difícil, mas não é. Aí vocês puxam esse nozinho, olha só. Já formou um lacinho. Aí você vai dar outro nozinho para segurar. É um laço simples, tá? Porque a nossa guirlanda já está tão linda. Então não precisa daquele laço gigante, sabe? Porque aí eu acho que vai tirar o charme da guirlanda. E aí você é só ajeitar o seu lacinho e pronto. E colar. Olha só como é que fica super mimoso o lacinho. E aí agora é só colar na sua guirlanda. Eu já fiz o meu aqui, ó. E ficou assim. Olha como ficou super delicada a guirlanda. Eu coloquei esse laço transparente porque eu não quero chamar muita atenção para o laço. É só mesmo para dar um charme. E achei muito linda, gente. Muito linda mesmo. E aí agora é só você colocar na sua porta. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí. Olha o resultado final da nossa guirlanda. Espero que vocês tenham gostado. O que vocês façam na casa de vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, gente, não deixa de compartilhar aí com seus amigos, nas suas redes sociais. Se você fizer aí na sua casa, posta lá no Instagram e coloca lá a hashtag Diário da Val. Ou então me marca. Eu vou amar ver o trabalho de vocês também. É super gostoso de fazer. É uma terapia enorme. E além do mais, vocês podem também vender, né? É uma peça que vocês podem vender e também enfeitar a casa de vocês. Pessoal, é isso. Um beijo grande. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.